A luta pela paz e justiça social levou milhares de jovens às ruas em todo o mundo no início do século XXI. No século passado, o sonho de um mundo mais justo e solidário já mobilizava milhares de jovens, homens e mulheres que acreditaram em ideais e doaram generosamente suas vidas a uma causa. A Polônia é um deles. Para viver, é preciso merecer viver. A vida é uma coisa extraordinária, é um dom e é preciso valorizá-la. E para isso é preciso ter um ideal nessa vida para torná-la melhor e para tornar a sociedade melhor. Não bastava apenas julgar, ser contra essa mentira da justiça. Essa mentira da lei, essa mentira da moral, essa mentira da religião. É preciso construir algo. É preciso ter um fio condutor, olhar um horizonte de modificação da sociedade. Com o desejo de transformar o mundo, a Polônia combateu em muitas trincheiras. Foi voluntário na defesa da República Espanhola contra Franco, na Guerra Civil da Espanha, junto aos brasileiros Homero Jobim e Delci Silveira. Na resistência francesa contra a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia se engajou na luta de resistentes como Jacques Breton e Lucie Obrac. Com o jovem comandante da resistência Sérgio Ravanel, a Polônia ajudou a libertar várias cidades francesas. Na França, ele também conheceu René, uma jovem militante comunista que seria sua companheira por toda a vida. Eu venho de uma família classe média modesta. Meu pai era filho de uma família de camponeses e de Sergipe. Ele mesmo migrou para Salvador, transformou-se em tipógrafo, estudou muito e resolveu ser um oficial do Exército. Então, veio para o Rio de Janeiro no tempo em que a escola militar brasileira se encontrava na Praia Vermelha. No momento em que, no final do século, nós tínhamos as grandes agitações e os grandes desafios do fim da escravidão, da marcha para a República, os cadetes se mesclavam muito aos movimentos populares. Isso fez com que a turma de meu pai fosse uma turma bastante identificada com a presença popular e também com ideias corajosas no sentido não apenas de liberdade, mas também de soberania nacional, de respeito à autodeterminação, ao direito dos povos a decidirem de seu próprio destino. Um pai que, ainda no século XIX, se ofereceu para defender os portos de Valdívia e Valparaíso no Chile, frente a uma ameaça do colonialismo inglês. Um irmão adolescente que fugiu de casa para tentar lutar pela França na Primeira Guerra Mundial. Crescendo nesse clima de rebeldia e contestação, o jovem Apolônio se interessou pela luta dos tenentes na década de 20 e acompanhava com entusiasmo os deslocamentos da coluna Prestes, liderada por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Vindo de família com poucos recursos, embora quisesse ser médico, seguiu a carreira militar. Quando estou na escola militar, envolto pelos acontecimentos. A rebelião, o movimento político-militar de 30, que foi chamado a Revolução de 30 na época. Depois, a situação de 32, quando há a chamada Revolução, a rebeldia constitucionalista de São Paulo. Tudo isso me levava também a sentir de perto a influência de alguns colegas que vinham do Colégio Militar do Rio de Janeiro e tinham sido muito marcados pela influência de professores que tinham muita tendência socialista e aceitavam a utopia do comunismo de maneira geral. Eu tive a necessidade de estudar, de ler e a escola militar dispunha no realengo de um manancial de livros muito rico. E entre esses livros, eu encontrei um livro particularmente original que se chamava El Hombre Medíocre. Esse livro chamava a dar um passo à frente a todos os que, como eu naquela época, olhávamos espantados para o que havia de desafios malsãos, o que havia de injustiças sociais, o que havia de desigualdades alarmantes, desumanas dentro da sociedade. E ele chamava a não nos limitarmos à crítica dessa sociedade. Na época do levante militar comunista de 1935, que terminou com mortes e muitas prisões em vários estados, Apolônio tinha 23 anos e era comandante de bateria do 3º Grupo de Artilharia Cavalo, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Quando houve o levante de Natal e depois o levante de Recife, depois o levante do Rio, houve uma repressão imensa no Brasil. Ali fui expulso sem ser processado, sem ser ouvido, sem nada. Fui expulso do exército. Depois fui mandado para o Rio como civil, mas como hóspede de honra do governo Getúlio Vargas na casa de detenção e na casa de correção. Fichado pelo Departamento de Ordem e Política Social, Apolônio e muitos outros brasileiros e estrangeiros passaram a ser, a partir deste momento, vigiados e perseguidos rotineiramente por mais de meio século. Convivendo na prisão com militantes de esquerda como Olga Benário e Graciliano Ramos, foi nesse período que Apolônio veio a conhecer o Partido Comunista. Ali ele também acompanhou a situação dramática da República Espanhola. E atenção, atenção, as tropas fascistas do general Franco foram detidas pelo exército republicano. Uma coligação entre socialistas, republicanos e outros partidos de esquerda venceu as eleições. As elites, contrariadas com os avanços das forças populares, se uniram aos militares insatisfeitos e alas mais reacionárias da igreja. Houve uma revolta militar, liderada pelo general Franco, contra o governo democrático eleito. Estávamos ainda na prisão quando há o golpe militar e o fracasso do golpe militar contra a República. Então nós vivemos intensamente a resistência da República. O povo saiu à rua e com vacas e pedras tomou os quartéis, sufocou o golpe e passou a ter armas. Aí surgiram as brigadas populares para defender as fronteiras que se criaram, porque a parte dos franquistas ficou com metade oeste do país. E a metade leste que dava para o Mediterrâneo ficou com a República. Desde o início da guerra, Madri, a capital da Espanha, era alvo das forças de Franco. Após violentos bombardeios de aviões alemães e italianos, Franco atacou a cidade pensando ser uma conquista rápida, mas se surpreendeu com a reação das forças populares madrileñas. Nós tínhamos um mapa com bandeirinhas vermelhas e bandeirinhas pretas. E todos os dias nós íamos para lá discutir. Nós tínhamos até um professor da Escola do Estado-Maior do Exército preso. Então eram aqueles mais capitães, pessoal de mais gabarito, mais conhecimento militar, mexiam as bandeirinhas e se discutiam. Enfim, eu estava por dentro da guerra, mas nunca pensei que eu fosse para lá. Apolônia e Delcy ainda estavam na prisão quando as forças franquistas conquistaram a região basca. Mais de 30 mil bombas explosivas e incendiárias foram lançadas pelos aviadores alemães da Legião Condor no bombardeio à Guernica. Com mais de mil mortos, centenas de feridos e a destruição total da cidade, a Batalha de Guernica foi eternizada pela obra de Picasso. Eu saí da prisão num dia, num dia seguinte, entrei para o Partido Comunista. E aí fui convidado para ir para a Espanha. E vou com uma preocupação muito grande de chegar depressa, porque me meti na cabeça que se eu me demoro, aí a República vai cair. Precisava da minha chegada. Com Delcy Silveira, Apolônio e Homero Jobim, o Partido Comunista Brasileiro enviou 18 brasileiros para combater junto a milhares de voluntários das brigadas internacionais. Do Brasil também partiram imigrantes que se uniram ao Exército Popular na Guerra Civil Espanhola. A ir da Espanha já foi o mais lindo exemplo de solidariedade humana existente em toda a história da sociedade. porque nós fomos 40 mil combatentes vindos de 51 países de todos os continentes. Até da China, até da Índia, da África, da Oceania. O Apolônio dizia o seguinte, que a guerra da Espanha era a guerra mais romântica que existiu. E eu disse, não, a guerra não é romântica, a guerra é dura, a guerra é sacrifício, a guerra é sangue, a guerra é suor, é fome, enfim, a guerra é uma miséria. Mas a maneira que ele diz, sabe que tem fundo? Não há exemplo de guerra que tenha aparecido voluntários, como aconteceu na Guerra da Espanha. A guerra da Espanha Veniste de muito longe, mas essa lejania que é para a vutada sangue que canta sem fronteiras. A necessária morte os nombra cada dia, não importa em queas cidades, rincões ou carreteras. De este país, de aquele, do grande, do pequeno, do que apenas se ao mapa dá um color definido, embalados por um mesmo e grande sonho, sencillamente a blando e anônimos à bem-venida. O envolvimento mundial crescia com o relato daqueles que puderam ver os primeiros passos da construção do que antes não passava de uma utopia, de um desejo de justiça social. O escritor inglês George Orwell, que lutou em uma coluna do Partido Obreiro de Unificação Marxista, o POUM, relatou suas impressões. Pela primeira vez em minha vida, eu estava em uma cidade onde a classe trabalhadora estava no poder. Praticamente todas as edificações, fosse qual fosse o tamanho, foram tomadas pelos trabalhadores e encontravam-se ornamentadas com bandeiras vermelhas ou com a bandeira vermelha e negra dos anarquistas. Em todas as casas comerciais e cafés, encontrava-se a inscrição dizendo que foram coletivizadas. E todos se chamavam de camaradas e tu, dizendo salú ao invés de buenos dias. Preocupados com o avanço do nazifascismo, jovens de todo o mundo se uniram para ajudar o povo espanhol. As irmãs René, Hipólete e Emanuele faziam campanhas nas ruas de Marsella. Eu fiz a posição contra Franco, para a República Espanol. Já naquela época, nós fazíamos... Nós fazíamos ir aos médicos para ter medicamentos. Nós fazíamos coletivos na rua para enviar de dinheiro na Espanha. Então, isso foi como isso. E aí, nós sabíamos muito rápido que, na verdade, a guerra, na Espanha, foi apenas uma repetição. E que nós íamos a ver, nós, a guerra. Eu era um oficial de artilharia, tive funções muito altas. Mas nossa artilharia era muito inferior à artilharia franquista. E nós, com a pequena faixa de artilharia de que dispunhamos, nós éramos mandados para várias frentes, muito constantemente. Eu percorrei praticamente 200, 300 quilômetros a momentos dados, seja para ataques diretos, seja para simulacros de ataques assim, para distrair as forças inimigas. Mais expressivo líder popular anarquista era a Buenaventura Durruti Domingues. Durruti desertara do Exército na Primeira Guerra Mundial. Foragido, participou de lutas anarquistas na América Latina antes de voltar à Espanha para comandar importante coluna anarquista. Juan Martínez conheceu Durruti na prisão e lutou ao seu lado na frente de Zaragoza. Eu estava em Zaragoza e aí eu me passei por o rio, passamos o rio galego e fui a parar ao PUM, o Partido Obrido de Unificação Marxista, de tendência trotskista. Mas eu, quando vi toda a coisa esta, de que ali chegava o período deles, que se intitulava a batalha com o ódio e o martírio, e já começavam as retilhas, eu fui ao comando e disse, bueno, ao outro lado da sierra, ao cubierre, está na coluna do lutinho. Hombre, Juanico Pirriaque, que é o de tu vida, tal. Puxa, me habían dicho que te habían afusilado, en fin. E, puxa, me acuerdo, parece que lo veo con aquella cara, verdad, un corazón de niño e un hombrón. Pero a cagada que habéis hecho en Zaragoza, mira que dejaros. Juventud de lucha proletaria, ilusión del porvenir, del porvenir, bella esperanza libertaria, que alumbra o nosso vivir, se o nosso lema é a anarquia, e o nosso escudo é a verdade. Viva por sempre a anarquia, que é o son, que é o son, o son de justicia social. Na minha tropa da arquilharia, eu tive sempre 300, 400 homens comigo, havia muitos, muitíssimos comunistas, mas de menos de 20 anos, que estavam na juventude comunista, que se tinha ligado com a juventude socialista e formado o que se chamava as juventudes socialistas unificadas. E que era uma massa enorme de combatentes, muito interessante, porque são jovens de 18 a 20 anos com uma criatividade extraordinária. O jovem Diego Jiménez participou de uma experiência revolucionária em Barcelona. Voltamos ao trabalho e encontramos que muitos patrões foram embora, nos encontraram na fábrica. Então, o que fazer? Aí começou o sistema de coletividade, autogestão. Agora, precisamos fazer armas. Ali era uma litografia em folha de franço, e havia um forno. E claro, nós também tínhamos ensinheiro. Então, se tratou de fazer os cartuchos de fusil. O cartucho de fusil era feito assim, de uma maneira rodamentária, porque dava a primeira pancada e esticava o material, e tinha que lhe recorcer de novo. E assim, eu fazendo cartucho de fusil. Eu fiz uma experiência muito bonita, que era de fazer um comando coletivo. Porque eu discutia com eles os problemas. Eu é que daria a solução final. Mas eles ajudavam com sugestões, com observações. Na guerra, o pior é a retaguarda. Falta tudo. Por exemplo, açúcar, essas coisas. Leite era para velho e criança. Faltava muita coisa. O povo passava necessidade. Nós, na frente, não passávamos necessidade. Nós comíamos. Qual era a nossa comida? Era grão de bico, vinha um só pão grosso, ou então lentilha. Essa era a comida. Pão. A gente recebia um pão e vinho. À noite, nós fazíamos fogueiras, na época de inverno. Vivíamos no campo. Vivíamos nas frentes, os tenentes e os soldados. Sentavam-se ao lado da fogueira e cantavam suas canções espanholas, árabes, para passar o tempo. Contra bombas invasoras, bomba-la-bomba-la-bomba-bomba, contra bombas invasoras, bomba-la-bomba-la-bomba, contra ataques muy rabiosos, ai Carmela, ai Carmela, contra ataques muy rabiosos, ai Carmela. Controlando inicialmente regiões ao norte, as forças franquistas vinham ampliando continuamente seu domínio, ocupando metade oeste da Espanha. Anarquistas, comunistas e socialistas, antes unidos pelos mesmos ideais, passaram a se acusar mutuamente pelas derrotas. Muitos anarquistas foram assassinados. O POUM foi posto na ilegalidade e o seu secretário-geral, André Nin, assassinado. O Partido Comunista se jogou particularmente sob orientação extremamente perversa, intolerante e profundamente unilateral da Internacional Comunista, que era dirigida fundamentalmente pelo PC da Unión Soviética, passaram a atacar diretamente e violentamente o Partido Operario de Unificación Marxista, que se llamaba POUM, que era de comunistas que não aceitavam as ordens de Moscou e, ao mesmo tempo, atacavam, em particular, os anarquistas. 100 mil republicanos avançaram sobre as margens do rio Ebro, decididos a conter os avanços das tropas nacionalistas. E nessa frente eu estive lá. Os tanques passaram, porque nós não tínhamos armas para deter tanques. A arma para deter tanque é o canhão próprio para isso e a bazuca, que só existiu na Grande Guerra. Ainda não existia. Mas a artilharia, a nossa artilharia, na retaguarda, se encarregava deles. Mas a anfataria não passou. Quando eles viram que não, que eles tiveram que parar, se ia ao chão, que é o fogo, os detinhos, o fogo das metralhadoras, aí eles levantavam para correrem. A gente aqui, pá, 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 via quando eles caíam assim, aos montes. A guerra é muito dupla. Após violentos combates, as tropas republicanas foram expulsas do Ebro. O governo da República Espanhola é pressionado pela Liga das Nações a determinar o afastamento das brigadas internacionais. O governo acreditava que, em nos retirando das frentes, ele tinha mais forças para exigir que os 50 mil combatentes fascistas italianos fossem obrigados, pela repercussão moral internacional a deixar a espanha. Na realidade, os franquistas pediram mais forças italianas e mais materiais alemães, multiplicaram suas forças e nós retiramos um contingente que, em fim de 1938, constituiu ainda uma trintena de milhares de combatentes com uma bela experiência. A líder comunista Dolores Ibarruri, la passionaria, se despede dos voluntários estrangeiros em Barcelona. Camaradas das Brigadas Internacionais! Vocês vieram a nós como nossos irmãos, oferecendo-se incondicionalmente e nos dias mais duros de nossa guerra. Vocês abandonaram tudo, carinho, pátria, lar, fortuna, mãe, mulher, filhos e irmãos. E vieram até nós a nos dizer aqui estamos. Sua causa, a causa da Espanha, é nossa causa. É a causa de toda a humanidade avançada e progressista. vocês podem sentir-se orgulhosos. Vocês são a história, são a lenda, são o exemplo heróico da solidariedade e da universalidade da democracia. Mais ainda, soldados do mais alto ideal de redenção humana. Os que ficam para sempre fundindo-se com nossa terra estão aureolados de nossa eterna gratidão. Bandeiras da Espanha, inclinem-se diante de tantos mortes. Após a morte e o exílio de milhares de espanhóis, termina a guerra civil espanhola. Franco é vitorioso. Eu nunca fui praticamente um militante. Eu fui uma coisa um pouco diferente. Eu fui sempre um visionário. Eu fantasiava as verdades, as realidades. Eu nunca admitiria que a gente pudesse perder aquela guerra. Sempre acreditava num novo surto de movimento social para reanimar as forças, etc. Quando nós perdemos a Espanha, fomos jogados na França, fomos levados para o governo francês, para campos de concentração. Nós saímos 30 mil das brigadas internacionais, mas saímos pela Catalunha, que tem a fronteira com a França no norte da Espanha, e 300 mil catalãs não quiseram ficar sob o domínio de Franco e resolveram enfrentar o desafio do exílio. Em pleno inverno, nos colocaram em campos de concentração que ficavam à beira do mar, com todo o frio e com toda a brisa marinha em cima de nós. E faziam a seguinte proposta, vocês cavam num bom buraco e vocês se deitam para ficar livres da brisa marinha, que é mais fria, e vocês se cobrem. É a nossa defesa para o inverno. Uma avaliação oficial feita pelo Partido Comunista Espanhol dizia que Apolônio cumpriu sua tarefa de forma excelente e com extraordinário entusiasmo. Era politicamente muito ativo, disciplinado e gozava de popularidade muito grande. De Argelet Sirmer, Apolônio é transferido para o campo de Gurs, nos Pirineus Ocidentais, de onde foge para Marcélia. As tropas nazistas invadem Apolônia, começando a Segunda Guerra Mundial. A grande massa dos brasileiros que tinham participado das brigadas e que estavam vivos, porque nós perdemos cinco brasileiros dos 18, decidiram voltar ao Brasil menos aceitando ficar presos na Ilha Grande, por exemplo, ou nos calabouços da ditadura no Estado Novo. Um dos dirigentes paraguaios, Emiliano Palacios, que era muito meu amigo e eu, decidimos não aceitar isso e ficar para ver como as coisas iriam passassem na Europa e aprender um pouco mais com a guerra e a luta na Europa. As tropas nazistas entram em Paris. O Marechal Petain assina o armistício e entrega metade do país para a ocupação alemã. As pessoas fugiam simplesmente de casa diante da chegada dos alemães. Então, uma boa parte da população foi lançada nas estradas para ganhar o sul, para ganhar um lugar onde se julgassem livre do avanço alemão. Era o caos na França. Na metade não ocupada permanece o governo do Marechal Petain que mantém sua base na pequena estação termal de Vichy. Nessa época, de Gaulle já estava em Londres. Ele recusa o armistício e numa transmissão de rádio pela BBC faz uma série de apelos aos franceses. para os franceses que querem ficar livre para me ouvir e me seguir. Viva a França! Libre em honra e em indivíduo. Para os franceses como eu, eu tinha 20 anos, o que poderíamos fazer? E eu acho que muitos franceses se perguntaram em perguntaram mas, no que poderíamos fazer? O ennui é que não sabíamos muito bem como responder. Porque fazer algo significa se batar. E como se batar quando não tem nada? Então, tem que inventar a resistência. Os pessoas estavam mortos de medo e sempre diziam que tudo era o modo de ordem tudo que a guerra. Então, Petain a signado o armistice foi uma explosão de joia. Todo mundo foi para peter. Eu vi toda essa massa de pessoas que foram para peter e nós, a pequena de pessoas que tiam contra isso, eu fiquei um pouco fracada. Porque hoje, não chegará a nada, não chegará. Não é possível. O desa não durou muito tempo. eu estava muito convincu e precisava que eu me bat rapidamente. Então, eu trabalhava com a organização da resistência, preparar a resistência, foi muito difícil. Tanto que também havia outros traintos. Por exemplo, se eu estava arrêtada, era um cara que eu conhecia há muito tempo. Ele teve desmêlés com a polícia. A polícia sabia. Ela veio nos encontrar, dizendo que muitas pessoas de esquerda são susceptíveis de ir em uma resistência. Ele deve ter e que eles denunciassem. É isso que ele fez. Então ele me denunciou, porque eu conhecia ele. Nós escrevamos as injustices. Nós escrevamos, por exemplo, que a diretriz do meu lycê foi revocada porque ela era juiva. Que, na rua, um médico que era de origem espagnole, que era republicano espagnole, refugiado em França, ele foi arrêtado. Nós escrevamos essas injustices. E isso clenche, para as pessoas conhecidas, o necessário de conhecimento, de saber o que aconteceu. E é por isso que eu acho que a primeira arma da resistência, é a informação. Quando nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu, nós podemos julgar, nós podemos escolher, e nós podemos engajar. E o que significa o engajamento? Significa a solidariedade. Com 30 anos, a Polônia começa a fazer ações armadas pela resistência francesa junto aos imigrados, o grupo de franco-atiradores e partizans, FTP-MOI. Mas a resistência francesa partia do nada. Partia do nada. Partia de pequenas formações de guerrilha. Começava-se por aquilo que, normalmente, numa organização militar, se chama um grupo de combate. E são oito homens, dos quais um é o comandante. Se passava, em seguida, a um destacamento de três grupos de combate. 24 homens. 24 homens de guerrilha numa cidade como Marseille, podendo juntar-se os vinte para fazer uma operação perigosa e, ao mesmo tempo, dispersar-se e desaparecer. Nós nos sentíamos como que eles comandassem um regime. E houve grupos de resistência que foram fantásticos. E um dos mais beis em França, são os grupos da MOI. E esses grupos fizeram dezesseis de deraixamentos. Eles fizeram um monte de coisa. Eles fizeram um dos melhores resistentes. Um dos melhores. É ótimo. E, além disso, depois, quando eu deveni presidente da região de Toulouse, é lá onde se trouvam a Polônia, eu encontrei os Espanhóis. E que eram de homens maravilhosos. E que eram de caballeros. Eu fiz parte de uma organização de juventude feminina que era ligada também ao Partido Comunista. E, depois, com a guerra e a ocupação, me tornei membro da juventude comunista clandestina. E, com os meus amigos da imigração, conheci Apolônia e militava junto com os imigrados também. Ela me disse que era uma foto. Ela me disse que era uma foto. Ela me disse que era uma amiga, Edmond, que me lhe fez. E nós, era Apolônia. E, depois, a batizou o fotógrafo. Meu pai, que não era raro com sua filha. Uma, ela estava em casa, e a outra, ela conhecia esse cara. E eu não sabia nada. Eu disse que era um pai francês, e aí é. Ele não tinha papel. Ele tinha que ver o papel. Quando ela conhecia. Ele não tinha tão confiança, ele se dançou à ranta. Eu acho que nós simpatizámos à primeira vista, né? Mas, ele viajava muito, tinha função de responsabilidade. Então, nós passávamos bastante tempo sem nos ver. Até que, finalmente, nós nos reencontramos e decidimos viver juntos. Sem encontrar nenhuma resistência do governo de Petain, as tropas nazistas ocupam a zona livre, o sul da França. Eu era professora. Eu era professora. Eu era professora de jovens de jovens de Lyon. Então, eu tinha meus cursos para preparar e meus cursos para assurar. Então, eu tinha uma vida um pouco completa. E no mês de 1941, eu tive meu primeiro filho. Então, eu era esposa, eu era mãe, eu era professora, eu era professora e eu era resistora. A nossa resistência, ela foi muito tempo. Uma resistência de propaganda, de informação e de solidariedade. E depois, a partir do momento em que os alemãs ocuparam a zona sul, ela é tornou uma resistência militar. Com os sabotagens, com ação direita. Os alemães estavam sobrecarregados de armamento poderoso, né? No serviço de informação, conheciam a realidade francesa muito melhor do que alguns franceses, né? Porque eles que dominavam, roubavam, pilhavam a França, né? E não admitiam contestação, né? Quando passava, por exemplo, uma tropa alemã, desfilando pelas ruas de Nîmes, cantando Alô, Lili, Marlene! Alô, Lili, Marlene! Muito bem! E nós, então, preparávamos o quê? Bombas que deviam expulcar a determinados momentos sobre a tropa que passava, né? Mas, ao mesmo tempo, a tropa que passava apontava para os transeuntes, ou para os alemães que estavam parados observando, né? Apontava as armas como se fossem inimigos mesmo, né? Todas as pessoas que queriam saber um pouco o que acontecia pelo mundo, se ligavam à BBC. É assim, interessante porque, acho que às oito, nove horas da noite, a emissão, não se podia ter luzes acesas com medo dos aviões. Então, todo mundo acolchoava as janelas para não deixar a luz passar. E, ao mesmo tempo, acolchoava também porque ouvia a BBC de Londra, né? Então, se a gente se aproximasse muito da janela, poderiam ouvir o toque da Quinta Sinfonia, né? Tô, 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 tô! Eu fui colocado num organismo que se chama o NAP, Noiotage des Administrações Públicas, que significa a entrada clandestina, evidentemente, junto com os organismos públicos, que significa ter gente dentro do Correio. Por quê? Porque, por exemplo, nós interceptamos essas cartas que estavam mandadas para a Gestapo. A pessoa é mandada para a Gestapo. Meu vizinho escuta a rádio inglese. Eu tenho direito a um prêmio de 500 francos. E eu quer receber, na minha conta, dividido em duas vezes, para que ninguém desconfie. Essas cartas da Gestapo, ao geral, os quartos, os quartos amigos, faziam desaparecer. Eles nunca chegavam lá. Mas estava entregue para nós e que nós fazíamos. Se estava um negócio sem importância, nós damos um assurro para a pessoa que mandava a carta. Se não estava suficiente, nós mandamos um pequeno cachorro de papelão para avisar ela que poderia ser pior. E se ele desdava ao ponto que alguém pode morrer, ele poderia ter acontecido coisas bem pior para ela. Cada um de nós foi chamado a armar-se, roubando a arma de um inimigo fardado. Nossa organização militar pede aos militarujos que nos preparem uns castetes mais finos, de aço, muito pesados. O militar alemão que seria a vítima. Quer puxar sua pistola, nós já temos muito mais facilidade para pegar nosso castete, bater com todas as forças na cabeça e jogá-lo por terra. Mas você também tem um choque. É que você sente uma pessoa que está abatida, que está jogando sangue para o seu rosto, está morto. E aí você pensa como antigo socialista, antigo comunista, você pensa o seguinte, na Alemanha houve uma mobilização nacional, popular. Esse cara podia ser um operário. Então é um choque, porque eu estou matando, não um inimigo, mas talvez um colega de luta. Mas depois você tem uma reação, aí eu saio quase correndo. Eu pego a arma, não pego todos os cartuchos, pego uma parte só. Mas no caminho eu penso, mas seja a origem desse elemento que foi abatido. Ele está aqui em nome de uma Alemanha nazista e de uma Itália fascista que estão oprimindo o nosso povo, roubando a França, massacrando os franceses que protestam, que contestam esse domínio. Então, ele é tão inimigo como o maior dos inimigos. Aí quando eu entro em casa, eu estou sorrindo. Bom, eu era agente de ligação, viajava, estabelecia os contatos com a nossa direção em Lyon, e estabelecia o contato com as regiões que dependiam de nós. Então, eu estava sempre viajando para andar para cá também. A Résistência não teria sido o que ela foi se não havia tido a complicidade das mulheres, das pessoas que nos escutamiam. Sempre uma mulher, uma maitra de casa, não há nada a perguntar. Agora, se um homem pode chegar em sua família e dizer, que esse dia eu vou levar uma mulher, um homem morto e um pequeno garoto, eles vão se sentar lá. A mulher diz, o que é que essas pessoas são? E, bem, durante a Résistência, as mulheres, precisava que elas fassem em Lyon, precisava que elas encontrem a comer, elas sabiam que se nós tivéssemos em casa, eles tivéssemos, eles tivéssemos, eles tivéssemos, como nós, da mesma maneira. Nós nunca pensamos a todas essas mulheres. Nós destruímos os transportes, os transportes que conduziam soldados, e os trens que conduziam armas, porque a França era um grande depósito de armas, grandes fábricas para a Alemanha, que continuava a terra. O ataque aos centros de diversão, doados a eles para a sua tropa, era o ataque à saída das tropas do seu cinema. Hoje, nós vemos terroristas que matem a população. E, bem, nós, nós nunca fizemos isso. Para nós, as actions do Grupo França poderiam ser dirigidas apenas contra inimigos. e nós fazíamos extremamente atenção para não criar perfeitos para a população. O exército nazista, que parecia invencível, começa a perder a guerra ao invadir a Rússia e encontrar uma resistência mais dura e mais longa do que imaginava. Vocês não podem imaginar o que Stalingrado representou para o ânimo do povo francês. Era a prova de que os alemãs podiam ser batidos, podiam ser paralisados. A gente começou a pensar que a vitória era possível, que a gente podia bater. Foi verdadeiramente uma viragem total no ânimo da população. Com a derrota dos alemães em Stalingrado, começa a faltar mão de obra na Alemanha. O governo de Vichy cria o STO, o Serviço de Trabalho Obrigatório na Alemanha. Como os jovens não aceitam essa imposição para se esconder, eles fogem para os chamados Maquis. A resistência até então composta por pequenos grupos independentes, se unifica sob a direção de Jean Moulin e reconhece o governo do general de Gaulle, instalado em Argel, como autoridade legítima da França. O governo alemão, ajudado pelo governo de Petain, intensifica sua ação contra a resistência. Milhares desses combatentes são presos, torturados e executados. Apolônio e René viajam para Nimes e passam a morar na Praça da Revolução número 5. Lá, planejam juntos a reorganização das forças da resistência. Uma das coisas mais bonitas que nós fizemos foi, já em fevereiro de 44, a libertação dos prisioneiros guardados numa velha fortaleza, o forte de Nimes. A libertação dos prisioneiros em outras prisões era algo que tocava o coração, libertar os irmãos, doar de novo a vida e entregá-los de novo ao trabalho e à luta. Depois saímos dali e fomos para Toulouse. E chegamos a Toulouse por volta de metade do mês de maio de 44, 15 a 20 dias depois, há o desembarque aliado na Normandia. Depois que há o desembarque dos aliados, o que é que se apresenta para nós? Não são mais os combates isolados para combatir os transportes, atacar os destacamentos alemães ou italianos nas ruas. O problema não é mais esse, o problema é mais amplo, porque é o problema das grandes greves insurrecionais que a esquerda prepara com a classe operária e com os trabalhadores da classe média, e também as lutas já de libertação de certas áreas. O governo provisório envia para cada região um comandante-geral que nos reúne a todos os militares. Ninguém faz nada sem minha ordem. Então, nós já tínhamos na nossa organização o plano, depois de Karmu, que nós acabávamos de libertar, ir libertar Albi. Chegamos em Albi, os alemães assentem que têm que recuar. Eles estão preparando a sua retirada e nós atacamos. E prendemos uma parte dos alemães, mas libertamos Albi. Mas eu tinha a ordem de estar no dia seguinte, às 9 horas da manhã, num quartel-general para me apresentar ao meu general-comandante mandado pelo governo provisório. E às 9 horas nós já tínhamos libertado Albi. Eu tinha vindo de Albi na garupa de uma motocicleta dirigida por um jovem de 16 anos, irmão dele, que era o nosso agente de ligação. Eu falei, vamos correr para chegar antes das 9 horas, porque eu tenho um encontro com o nosso comandante. Aí, às 9 horas, eu bato os calcanharos de faça-consciência. Eu não digo nada, mas Albi já estava liberado. Sob o comando de Apolônio, os resistentes libertaram as cidades de Carmo, Albi e Toulouse. Um quarto da superfície da França, todas essas áreas foram libertadas sem a presença de um soldado dos aliados que haviam desembarcado. Eram as forças francesas do interior. O grande problema nesse momento, a grande dúvida, era Paris. Porque os alemães estavam donos de Paris ainda, antes da chegada dos aliados. e os alemães estavam dispostos a fazer saltar Paris para não entregá-la com a sua beleza e com as suas riquezas intactas aos inimigos. As forças de resistência fizeram um movimento insurrecional. Tomaram conta de Paris. Libertaram Paris. Paris. libertação. Terminada a guerra, Apolônio permanece em Paris, onde recebe do governo francês a condecoração Legião de Honra. Nós tínhamos sido derrotados no Brasil em 35, tínhamos sido derrotados na Espanha, mas pela primeira vez nós tínhamos a alegria de uma vitória geral, né? E que era geral, porque era na Europa e era na Ásia, com forças que uniam estados e contingentes militares e iniciativas e exemplos de dignidade e de coragem de todos os continentes. Ali estava Samuel Weiner, conheci Samuel Weiner, cariço e espectro e eles vieram nos visitar no nosso pequeno apartamento. Portinari também estava lá, Portinari fazia, preparava a sua grande exposição, né? Então, através de Portinari eu entrei em contato com o mundo das artes, né? Mas Portinari nos trouxe um recado do partido, do PC, voltar do mais depressa possível para o Brasil. Quando Apolônio e Renê chegam ao Brasil, o Partido Comunista respirava pela primeira vez a legalidade. Luiz Carlos Prestes é o senador mais votado do país. A bancada comunista reúne 15 nomes, entre eles, Carlos Marighella e Gregório Bezerra. A partir daí também eu passo a militar no Partido Comunista, participar dos seus comícios. Eram muito bonitos os comícios na Praça do Rússio. Eles se faziam às seis, seis e meia da noite e os trabalhadores, os militantes, os simpatizantes que enchiam o Largo do Rússio levavam jornais da tarde. E ao momento dado, eles acendiam esses jornais, o Sr. Fox, e saudavam levantando aquelas chamas. Era verdadeiramente um espetáculo inédito, né? Eu vinha da Europa empolgada, feliz, cheia de entusiasmo, mas sem essas coisas primitivas, né? Que são do nosso afetivo, né? Da nossa latinidade latino-americana, né? A vida aqui foi muito difícil, porque eu me encontrei sozinha, sem falar a língua, nas dificuldades do Brasil da Rosguerra, né? Havia falta de leite, faltava carne, faltava muita coisa. Eu me encontrava assim, de repente, depois de uma militância muito ativa, né? Muito perigosa, carregando armas, carregando munições, carregando material subversivo, né? E me encontrava feita uma dona de casa, com uma criança pequena, uma outra caminha, né? Ficou o Apolônio muito ausente de casa, né? A vida da família que a gente teve foi exigência dela, mais do que o Apolônio, né? Porque para o Apolônio tinha as missões, né? Mas era que exigiu, queria ter uma casa, a casa tinha que ter pedido uma cadeira para cada um sentar, queria que os filhos estudassem, fossem um médico que se vestissem, né? Então, um pouco mais de bem-estar que a gente teve na vida foi graças a ela, que trabalhou um bocado, se queimou, e para ganhar um dinheiro, fazer aquilo, para a gente ter um mínimo de bem-estar, né? A legalidade tem vida curta. O registro do PCB é caçado e os comunistas mergulham numa profunda clandestinidade. Eu teria condições, continuando na minha atividade legal, de participar da vida social e da vida política do país. Mas o partido achou que eu devia, com toda a direção, mergulhar na clandestinidade. E numa clandestinidade extremamente exagerada. Seis em seis meses mudava de casa. Era sagrado, porque não podia deixar a pista para a polícia, né? E o Apolônia, num certo período, ele foi secretário do Prestes. E a casa dele era a casa onde se faziam as reuniões do Comitê Central. Então, era uma coisa muito divertida, porque sempre tinha que ser uma casa grande, né? Agora, a casa grande não tinha nada dentro, só tinha uma sala disfarçada, para se chegasse alguma visita. O resto era penúria absoluta, né? Então, eu penso que o complicado, num certo sentido, para a gente, foi a gente entender como é que era o mundo real. que a gente viveu fora do mundo real. E até acho que isso é o mais complicado do que a própria clandestinidade. A clandestinidade, para eles, foi um pouco um jogo, uma brincadeira. Eles gostavam, quando a gente viajava e ia morar num outro lugar, eles mudavam de nome, de identidade. Aí, era um pouco uma brincadeira. Eles não se davam conta da responsabilidade da coisa. De certa forma, tinha um privilégio, né? Porque a gente convivia com pessoas que não eram... Pelo menos, não eram do ramo das pessoas acomodadas ou das pessoas mais medíocres, né? Então, o Diógenes Arruda frequentava em casa. Então, ele era uma pessoa tão assustadora, mas tão assustadora, que eu me enfiava embaixo da cama, quando ele chegava, né? Foi o João Amazonas que me ensinou a andar. E o meu nome é herdado do nome de guerra do João Amazonas. Foi um período muito interessante, mas muito duro. Extremamente duro para mim. Porque o Partido Comunista, seja no Brasil, seja onde for, ou se ontem, seja ainda hoje, lá onde ele existe, mesmo com outros nomes, é um monumento de autoritarismo. É um monumento de elitismo. Os dirigentes colocados muito acima dos militantes, que são chamados a cumprir o que decidem, na sua sabedoria, os elementos da direção. E, ao mesmo tempo, com uma frieza extraordinária dos laços de família, dos laços de companheirismo. Apolônio, com 42 anos, é convidado a fazer um curso de filosofia marxista na União Soviética. No ano seguinte, Renê deixa os filhos com a família na França e parte para Moscou. Aí nós chegamos na França e a Renê tinha dito para a família dela que chegava lá com os dois filhos. E chegou lá porque ela exigiu do partido. Ela queria, não admitia, ficar mais longe do Apolônio. Então, para isso, é uma coisa. A pessoa, partido com aquela ortodoxia, uma mulher chegar lá e exigir, eu quero o meu marido de volta, não sei o quê e tal. Aí diz que ela encheu tanta paciência que o Diógenes e os outros filhos mandam essa mulher embora. E aí nós chegamos lá, em Marcele, só que ela passou uma semana e ela chamou a irmã da mãe dela e disse, olha, eu estou indo embora, te deixo aqui os dois abacaxizinhos aqui. E se mandou e deixou a gente lá, sei falar, um ai de francês, né? Foi um choque para a família, né? E para a gente também, porque de repente, cadê? Mãe, não tinha nem mãe nem pai. E o pai sumiu, agora a mãe sumiu, né? E tinha uma família nova, né? Passei por uma fase de aprendizado muito marcada por beliscões. A cada coisa que eu achava bonita e que não era bonita, a René me premiava com um beliscão no braço. E os beliscões foram muito eficazes, porque me colocaram diante da realidade. Me ajudaram a ver o que era uma fase de transição muito marcada ainda pelos elementos conservadores, pela resistência às transformações mais positivas e mais audaciosas. Uma das coisas que mais nos chocaram foi a brutalidade da visão das pessoas no quadro da divisão em classes. Os passageiros dos navios, em que nós também viajamos, nós tínhamos uma boa parte do navio para a nossa equipe de 40 e tantas pessoas, né? Os passageiros, os demais passageiros, eram divididos em passageiros de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Isso nos chocou imensamente, né? Um choque abalaria as convicções de muitos militantes comunistas. É a denúncia dos crimes cometidos por Stalin, revelados pelo primeiro-ministro Nikita Khrushchev. No relatório Khrushchev, divulgado quando René e Apolônio ainda estavam na União Soviética, Stalin é acusado de exterminar mais de 20 milhões de pessoas. Aqui no Brasil foi um choque extraordinário, porque o próprio informe foi escondido da população, inclusive do Partido Comunista. Para nós não houve nada de chocante, porque nós fomos preparados para isso. Mas para alguns sim. Por exemplo, Marighella. Marighella passou duas semanas quase sem comer e sem dormir sobre o trauma das declarações e das informações trazidas no informe secreto de Khrushchev. Aí a gente volta e aí vai morar juntos, já num período mais tranquilo, porque aí já é uma semiclandestinidade. Isso é de 57 em diante. É Juscelino, né? É de 57, 60, apesar dos pesares. Eu não sei se em algumas classes sociais é diferente, talvez. Mas todo mundo está feliz no Brasil, né? Tem autoestima, as coisas rolam. Não é um período ruim na história do Brasil, né? Eu acho que se a gente teve uma vida em família, foi nesse período até 64. Porque nós moramos numa mesma casa, a família, durante uns 6, 7 anos, né? Tinha casa, nome, endereço, tudo sacramentado direitinho. E eu passei então a criar cursos em vários bairros da cidade. Aí tive o apoio incondicional de dois companheiros jovens e muito ativos, que eram Mário Alves, de um lado, e Jacó Gorendio, de outro. E passamos então a fazer, verdadeiramente, um trabalho muito amplo e organizado de formação política no país. Que nunca mais o partido faria, de maneira tão ampla. E que nenhuma organização de esquerda ainda hoje faz o que, a meu ver, é uma lacuna extraordinária que persiste na nossa esquerda. Isso verdadeiramente preencheu muito o período de 57 para o período de enfrentamento da surpresa que seria o golpe militar de 64. O governo reafirma seus propósitos na balada de lutar pela reforma da sociedade brasileira. Era surpresa porque a direção do partido, do PC, não queria aceitar a ideia da possibilidade do golpe militar, quando a propaganda do golpe militar era fato corrente na boca dos generais, na boca dos almirantes e na imprensa diária. E um companheiro de Niterói, do arsenal de marinha, levantou a seguinte questão. Companheiro Prestes, o que é que o senhor acha de tudo isso que eu ando dizendo aí? Segundo o que os generais estão preparando um golpe militar de um momento para outro? E Prestes, que estava profundamente enganado, mas que era profundamente sincero dentro da sua visão, afastada, distante da realidade, Prestes teve essa frase antológica. Qual seria o general que quisesse perder a cabeça fazendo um golpe neste momento? O golpe militar começa com o levante das tropas do general Mourão Filho, em Belo Horizonte. Há uma reunião da direção nacional do partido, e nessa reunião Prestes explica que não tinha conseguido falar com João Goulart para conhecer a marcha dos acontecimentos. O problema era confiar no governo e esperar. Volto em casa, depois dessa reunião e tudo mais, e os dois filhos estão ardendo de curiosidade. E aí, velho, o que é que o PC decidiu? Eu digo assim, você sabe, nós vamos esperar. E foi uma decepção generalizada. O René tomou a palavra em nome dos dois irmãos. Vocês vão esperar, mas nós não. E no dia 31, nós fomos nos mobilizar na famosa filosofia, né? No prédio da filosofia, onde teve um pequeno acidente. Um dos nossos dirigentes militares disparou a arma na barriga dele por inadvertência, que já nos mostrou claramente o grau de preparação que nós tínhamos. Aí depois nós fomos todos mandados para o CACO. O centro acadêmico Cândido de Oliveira, que era a faculdade de direito na central. Toda hora você via soldados, não sabia se você escutava tiros, não sabia se ia atirar ou não. E você via aquelas, não só o exército chegando, mas sobretudo a classe média carioca nos carros, aplaudindo. Fomos para a Praça da República e estamos lá na rua sem entender nada. Aí começam a avançar os tanques. E vem o milico e diz, vocês têm cinco minutos, porque nós vamos meter o cacete no vocês. Aí vocês não saíram daí. Aí a alta direção lá diz assim, vamos sair. Aí nós começamos a sair, aí passa um grupo do IBADE e dá uma metralhada no povo que está saindo. Então cai meia dúzia no chão assim, né? Aí todo mundo, sebo nas canelas, né? Marigheira estava nesse momento junto de um dispositivo de comunicação do exército. Porque ele estava muito ligado aos sargentos nesse momento para possíveis ações revolucionárias. E Marigheira nos mandou o seguinte recado. É necessário acreditar. Agora tudo está perdido. Nesta época, o resistente francês Jacques Breton estava morando no Brasil. A chegada dos militares, nos poderes, me faz exatamente o mesmo efeito que a chegada dos alemãs na cidade. Porque é a minha violência. Eu acho que Jean Goulart pode ter feito uma reforma que é necessária, que continua a ser necessária. Este país, para poder ter um futuro, ele tem que se mudar, tem que alterar alteração. Os ricos tem que ser menos ricos, os pobres tem que ser menos pobres. Não tem dúvida. Bom, este aqui está mandando uma ordem, fazer alguma coisa. Eu tinha dúvidas sobre a possibilidade de um protesto armado com apoio da população. Porque eu participava da busca de apoio entre os sindicatos que estavam fora da lei, com as suas sedes ocupadas pela polícia. Eu participava da busca de apoio entre os camponeses. Eu participava da busca de apoio entre os setores de estudantes. que continuavam a fazer as suas manifestações, cada vez mais reprimidos, sobretudo, depois do ato institucional número 5, de dezembro de 1968. Um movimento com apoio popular era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, cruzar os braços diante das iniquidades da ditadura militar não é aceitável. As divergências internas dividem o Partido Comunista em uma dezena de grupos que optam pela luta armada. O PCB defende a ideia de resistência ao golpe militar pela via pacífica. Apolônio e os filhos René e Raul rompem com o partido. Em companhia de outros comunistas, fundam o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. Nós tínhamos uma reunião do Comitê Central, ou da executiva, do PCBR, que ia decidir a questão política que estava muito acerba, muito pesada. Eu fui com Apolônio para os pontos e não nos pegaram. Ou seja, a reunião não ocorreu. Então, nós voltamos para casa muito preocupados. Ele saiu de manhã para se informar. Eu fiquei esperando. Depois saí para fazer outros contatos que eu tinha que fazer. E, quando cheguei de volta, no fim da tarde, me dei conta que alguma coisa tinha acontecido. O Apolônio caiu, acho que, em janeiro, por aí perto de janeiro. O René e eu caímos em março de 70. Há um momento dado, começa o interrogatório. E, quando eu, para responder, eu procuro explicar por que nós temos esse protesto armado, por causa dos crimes da ditadura, aí um deles, oficial ou policial, sob o meu capuz, me dá uma bofetada. Aí eu achei que era um insulto demasiado. Era o máximo de covardia. E me jogo contra eles com os braços e com os pés. Claro que, 15 segundos depois, eu estou desacordado no chão. O Apolônio foi terrivelmente torturado. Ficou entre a vida e a morte. E os meninos também foram torturados. Em geral, os meus domingos, quando eles estavam presos depois nos quartéis da polícia, do exército, na Vila Militar. Então, eu saí, eu ia para a Vila Militar, passava meia hora num quartel, saía correndo, passava mais meia hora no outro, mais meia hora no terceiro. E a René conseguiu infiltrar, no volume em que vinham as roupas, um pequeno rádio. E isso foi verdadeiramente um presente extraordinariamente rico. Porque à noite, bem com o rádio embaixo do travesseiro, mas colado ao travesseiro, porque havia a centinela na porta, e eu ouvia as novidades. E, a um momento dado, eu ouço o seguinte, há o sequestro do embaixador alemão. Então, eu digo, bom, eu agora vou sair. Apolônio e 39 prisioneiros são libertados em troca do embaixador alemão e seguem para o exílio na Argélia. René Luiz sai da prisão e vai para o Chile com mais 69 militantes após ter sido trocado pelo embaixador suíço. Raul ficou preso três anos no presídio de Ilha Grande. Foi só quando o Raul terminou o seu tempo de prisão que eu fui me juntar à Polônia na França, porque a Polônia já finalmente tinha conseguido sair da Argélia, que a França não queria dar o direito de entrada na França, porque ele era terrorista. Não valia ele ser coronel da resistência francesa, da legião de honra e tudo isso. No Chile, o presidente socialista Salvador Allende é deposto por um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet. René é preso e enviado para o Estádio Nacional, um centro de repressão onde centenas de pessoas foram torturadas e assassinadas. Você entra na base de grito, porrada, essas coisas todas, mão aqui, enfila e é interrogado. Aí os caras te ameaçam de morte na hora, eu disse que era francês, eles mandaram cantar a marseleza, eu cantei, eu estava extremamente desafinado, com uma pistola na cabeça. Mas eu dei muita sorte porque o consulado francês passou lá e eles me identificaram. Quando de tarde o consulado veio pegar as pessoas, os militares chilenos não quiseram me entregar. E o consul, já peguei uma turma, está ótimo, já ia embora, e eles fizeram muita força para não saírem sem mim. Os companheiros que ficaram no Brasil, nossos companheiros, estavam sujeitos a um terror enorme, a uma perseguição terrível, a um terrorismo oficial permanente. E precisavam de ajuda. E queriam a nossa ajuda, queriam que nós voltássemos. E nós queríamos voltar. Quem não aceitava era a Renia. Ela disse assim, muito bem, você quer voltar ao Brasil? Muito bem. Eu compro um revólver, dou esse revólver, você se mata. Aqui. Suicidar-se em Paris é muito mais confortável que no Brasil. A intensa mobilização pela volta dos exilados leva o governo a promulgar a lei da anistia. Com 77 anos, Apolônia e sua família podem, finalmente, voltar ao país após nove anos de exílio. Quando nós voltamos, nós vamos encontrar uma situação muito particular no nosso país. Porque há uma efervescência social. Aqui, nessa assembleia do movimento do curso de vida, movimento este em que nós trabalhamos... E, ao mesmo tempo que há, na esquerda, uma espécie de crise profunda dos partidos tradicionais, há também um agravamento da crise geral do regime de ditadura militar. No mundo dos sindicatos, se prepara uma eclosão de greves reivindicativas que, praticamente, selaram o fim da ditadura militar. São Bernardo transforma neste momento como, ao lado do ABC, como a capital social do Brasil. Com as grandes greves de centenas de milhares de trabalhadores, etc. E essas greves unem às reivindicações econômicas e sociais, às reivindicações políticas, o fim da ditadura, a democracia, um regime de liberdade. Com a pressão popular, é conquistada a liberdade partidária. E o primeiro partido que se inscreve é o Partido dos Trabalhadores. Apolônio de Carvalho, com 78 anos, é o nome inscrito na ficha número 1 do PT. Durante os primeiros anos, o PT é, verdadeiramente, o mais democrático dos partidos que já tinham existido no nosso país. Em fim, nós temos uma participação popular muito alta do partido. em maio de 80, eu sou incluído na direção do PT. E sou, durante vários períodos, um dos vice-presidentes nacionais do PT. Com 90 anos, Apolônio recebeu em seu apartamento no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, a visita de um velho amigo que um dia sonhou ser presidente do Brasil. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente com mais de 52 milhões de votos, foi ao encontro do mestre para celebrar a vitória de um sonho que começou há quase 100 anos. Então, participei muito dessas batalhas e participo ainda hoje, com muita confiança em que nós marchemos para um regime de democracia viva, amplamente apoiada no povo, e que prepare longamente com novas imagens e novos níveis de cidadania, com a presença da sociedade civil, com relações novas entre a sociedade e o poder do Estado e a função pública. Nesse sentido, eu não estou só, nunca estive só, eu tive a figura de René que trazia não só a trajetória da sua família, mas também a sua própria trajetória, a companheira de lutas em todos os sentidos. Quem passa pela vida e não tem um horizonte definido, que não tem um ideal pelo qual possa lutar e queira lutar, está sujeito à pecha de mediocridade, que não vive, passa apenas pela vida. Me deixaram de herência meus pares, além da luna e do sol, uma casa coajada de lunares com mais pulgas que o copo. Ai, 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 bem pouca coisa, ai, 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 esta é a verdade, ai, 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 pero sou dichosa podendo cantar, sou de la raza Calé que ao mundo dita sus leis, hija de pares gitanos e llevo o sangue de reis em lá palma de las manos e llevo o sangue de reis em lá palma de las manos sou de la raza Calé Olé! Que legal! O que é 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 que é